É ruim a gente não ter dinheiro, né, gente? As pessoas brincam e bordam com a gente. Pintam e bordam. Bordam não, mas fazer o que, né? Não tem, não tem. Quem tem, tem. Quem não tem... Quem não tem, minha filha, passa a cada coisa. Cada desprezo, cada problema, todo dia. Todo dia é desprezado, todo dia é rejeitado, todo dia é envergonhado, todo dia. Todo mal contra essa pessoa, todo dia, né? Não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, só se ferra. Botei mais pomada. Eu terminei aquele vídeo e taquei mais pomada na boca. A doutora que mandou colocar pomada na boca. Aí eu falei, não vou fazer mais vídeo, aí taquei mais pomada. Ah, não sei se sabe, né, gente? Então, a gente não ter dinheiro, a gente sofre, sofre muito. Tudo isso, a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os magos. Tudo que você tá vendo aí todo dia é a falta de dinheiro. Tudo isso é falta de dinheiro. Quem não tem dinheiro, só se ferra. Ah, eu não acredito em fulano não, sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Eu não acredito em beltrano não, sabe por quê? Porque não tem dinheiro. Infelizmente, a verdade é essa. Depois de tomar o suco detox. Se você comer esse doce aqui, não adiantou nada tomar o suco detox. Açúcar é um veneno pro fígado. O sangue. Aquele suco que eu fiz de beterraba, ele é bom pro fígado e pro sangue. A beterraba, ela tira anemia. Se você tem problema de anemia, a beterraba tira anemia. Limpa o sangue, né? A beterraba, ela limpa o sangue e o fígado. O certo é tomar todo dia, nem que seja um copo. Um copo de suco de beterraba com laranja. Mas aí é preguiça pra fazer, né? A preguiça pra fazer o suco. Tinha que ter uma pessoa da casa que ia ficasse com a função do suco de beterraba, né? É um santo remédio. É um santo remédio. Se você fazer do jeito que eu falei, com mel e adoçante, sem colocar açúcar. Se colocar açúcar, não adianta. Perde todo... Tudo aquilo que ele foi... Toda a função dele, né? Toda a função do... A beterraba perde se você colocar açúcar. Açúcar faz mal pro fígado. Então, importe se alguma, coloque açúcar. De maneira nenhuma. Ah, mas tá sem açúcar. Bota duas gotinhas de adoçante. Bota um pouquinho de mel. O mel também. Se você ingerir mais de duas colheres por dia de mel, vai fazer mal. Vai te engordar, vai dar gordura no fígado. Ao invés de trazer benefício, vai fazer mal. Então, é no máximo uma colher cheia de mel. Uma colher dessa normal. cheia de mel que você pode consumir por dia. Uma só. No máximo duas. Mas via dúvida, coloca uma colher só no suco. Na jarra de suco, você coloca uma colher só de mel, entendeu? Hoje eu quero fazer, sabe? O que eu vou fazer com o moço? Fazer panqueca. Sabe fazer panqueca? Sabe fazer panqueca, meu pão? Você não sabe, eu vou te ensinar. Não é difícil, não. Gente, eu não tô enxergando nada. Eu tô mexendo no tablet, porque eu não tô enxergando nada. Não tô enxergando meu rosto, não tô enxergando nada. Tá tudo... branco por causa da qualidade, tá aí cegando. Mas tá bom. O importante é vocês verem o que eu tô fazendo, né? Vamos fazer panqueca. Sabe fazer panqueca? É difícil. Você vai pegar um peito de frango, cortar em cubinhos e botar pra cozinhar. Ah, gente, isso aqui dá um trabalho fazer. Eu que inventei, queria comer um negócio diferente. Tava mais aguentando comer carré, carne. Eu nem posso comer carré. Eu ia ficar um mês sem comer carré. Aí eu se esmeio de fazer panqueca. Gente, eu não tô vendo nada. Tô vendo nada. Nada, nada. Tenho que ir lá buscar meu óculos. Mais de uma semana. A mulher não manda mensagem. Vou te falar. Vou te falar. Ela falou de sete a dez dias. Já tem sete dias. Não, vai fazer amanhã sete dias. Que dia é hoje? É amanhã, quarta-feira. Vai fazer sete dias amanhã. O panqueca dá muito trabalho de fazer. Eu não gosto, não. Fico com preguiça. Tem que cortar isso aqui em cubinhos. Cozinhar. Depois bater no liquidificador. Pra poder, né? É, temperar. Cheio de pomada, gente. Situação. Um mês sofrendo. Sofriu um mês com isso. O sangue de Jesus tem poder. O que é que eu fui arrumar pra minha vida? O que é que eu fui arrumar pra minha vida? Não tinha problema ou foi arrumar, né? Vai ficar com a boca vermelha e branca. Os outros na rua ficam lendo pra minha cara. Os outros na rua ficam lendo pra minha cara, né? Com razão. Ai, como é chato fazer isso. A gente tem que fazer, né? Aí eu vou dar um jeito de colocar esse tablet de uma maneira que ele fique virado pro fogão pra mim. Vou resolver isso. Que aí vocês veem o fogo que eu tô fazendo na panela, dentro da panela. E aqui na pia também, né? Só vou cortando aqui, vou dar uma pausa, porque vai demorar. Não tá difícil, gente. Eu não tô vendo nada. Tá tudo preto. Estranho. Bom, cortei tudo em cubinhos. Agora nós vamos lavar isso aqui. Temperar. Cozinhar. depois triturar no liquidificador. Não tô vendo nada. Eu não estou me vendo no meu rosto. Se está feito, se está bonito. Não dá pra ver, não. no caso da caridade estar deixando a tela preta. Então é isso, gente. A pessoa que não tem dinheiro sofre muito. As pessoas não acreditam em gente que não tem dinheiro, né? não acredita. Não acredita. Adianta. Não acredita, não respeita, não valoriza. Quem não tem dinheiro só se ferra. Só se ferra. Verdade. Está bom, né? Seus que Deus quiser. Ó, tô cortadinho, lavadinho. Agora eu vou botar pra cozinhar. Tá pra cozinhar na panela de... Panela elétrica. É, não é mole, não. Fazer o quê, né? É a verdade. Não tem, tem. Quem tem, tem. Quem não tem. Tem que se conformar. Quem tem pra comprar, compra. Vai lá e compra, né? Compra amizade, compra atenção, compra... Compra pessoas. Mas quem não tem, fica sem. Quem não tem, fica sem. É, é verdade. Ó, nós vamos botar isso aqui pra cozinhar. Não vou temperar agora, não. Vou cozinhar na água e sal. Tá aqui um pouquinho de sal. cozinhar na água e sal. Depois que tiver cozido, que a gente vai temperar. Depois eu refogar ali no fogão. Peraí, gente. Quem tem dinheiro, tem, né, gente? Quem não tem, sempre perde, né? Eu lembro de José. José, quando não era nada, era só um menino sonhador. A família jogou ele num buraco, tentou matar ele. Vendeu como escravo. Quando ele era um menino sonhador, né? Mas depois, quando ele virou governador, virou coisa ilustre, coisa grande, né? Um rico governador. Ah, meu irmão. Aí tudo mudou, né? Aí eles pediram perdão, se curvaram pra José. Aí, não. Quer matar? Depois quer matar? Depois que tá com o dinheiro? Depois que a pessoa tá cheia de dinheiro, quem que vai querer matar? Ninguém. Vai querer andar junto. Pois é. Quanto você não tem, meu filho? Ninguém acredita em você. Todo mundo desfaz de você. Se afasta do nada sem motivo. Não acredita. Todo mundo não, né? Se a gente falar que é todo mundo, é ingratidão. Mas a maioria, né? Os irmãos da própria casa jogaram o menino no buraco. Venderam como escravo. Por quê? Porque ele era um menino que não tinha nada. Um menino sonhador. Porque não tinha nada. Ela falou, o quê? Tá querendo ser maior que a gente? Tá querendo... Não pode, não pode, não. Isso aí não é nada. Não tem nem dinheiro, não tem emprego, não tem dinheiro. Não é nada. Não é nada. Aqui não vai ficar, não. É muito pouco. É muito pobre. É muito pequeno. Não é nada. Aqui não vai ficar, não. Mas fizeram o quê? Tentaram matar o menino. Mas depois de muitos anos, né? Muitos anos. Não foi pouco tempo, não. Depois de muito tempo, né? Deus fez o escravo, porque ele foi vendido como escravo, né? Fez do escravo o governador. Depois de muitos anos, Deus fez o nada. Aquele que todo mundo... Todo mundo não, né? Alguns não acreditavam. Aqueles que alguns da família não acreditavam nele, né? Todo dia faziam uma maldade diferente. Todo dia eles faziam uma maldade diferente com o menino. Era um menino pobre. Um menino pobre, sem dinheiro, não serve, não. Vale de nada. Vale de nada. Não tem dinheiro. Eu acho que você já passou por isso na sua vida, né? Você sabe como dói. Você morava na casa dos outros, as pessoas te pisavam, te maltratavam, porque você não tinha. Lembra? Pois é. Então tem gente que hoje passa por isso também. Não, não quero ela aqui, não. Não tem dinheiro. Não, não acredita nela, não. Não tem dinheiro. Não, não acredita nela, não. Não é artista, não tem dinheiro. Não é artista, não tem dinheiro. Bota pra correr esse... Que maldito aí. Se fosse artista, duvido. Se fosse a Shirley Carvalhares. Oxe. Ia ter até tapete vermelho pra ela passar. Se fosse a Cassiane. Ia ter até tapete vermelho pra chegada dela. Mas como? Era José? Menino pobre, sem dinheiro? O que, meu irmão? Aham. Aqui não, violão. Aqui não. Ninguém acredita em você. Aqui não. Cobre, não tem dinheiro. Não é celebridade. Não tem nome, não tem título. Não tem dinheiro. Então, todo dia é uma maldade diferente. Jogaram no buraco, o menino como escravo. Né? Todo dia acontecia uma maldade diferente com o menino. E deu lá no céu só olhando, né? Deu lá no céu só olhando. Tá bom. Aí, depois Deus fez dele governador, né? Deus fez do menino governador. Pronto. Agora que tem dinheiro, a família, quando tiver dinheiro, a família vai acreditar em você. Quando você tiver dinheiro, a família vai acreditar e todo mundo vai acreditar em você. Meu amigo. Isso aí é meu amigo. Das antigas. Governador. O governador. Meu amigo. Parceiro de longa data. Infelizmente, é assim que acontece. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe qual é a raiz de todos esses males aí? Dinheiro. Quem tem, tem. Quem não tem, quem não tem, não tem. Vai ser sempre o maldito. O maldito da casa. Mesmo não sendo. Mesmo não sendo, ele vai sempre ser a pior pessoa do mundo. Quem não tem dinheiro. infelizmente, a verdade é essa. Dói, mas é verdade. Dói, né? Mas é verdade. Só que lá no céu, lá no céu, a gente não vai precisar desse dinheiro aqui da terra não. tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente, porque lá no céu ele não precisa do nosso dinheiro. Lá no céu, Deus não precisa do nosso dinheiro. gente, não tô vendo nada. Tô vendo se meu cabelo tá arrepiado, não tô vendo se minha boca tá muito branca, de creme. Tô vendo nada. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. É, tem que se conformar. Melhor assim do que depois ouvir um monte de conversinha. Entendeu? Ah, você me separou da minha amizade rica? Você me separou dos meus amigos ricos? Deus me livre, não quero ouvir isso, não. Não quero ouvir isso. Eu vou bater a, a, o frango aqui, tá sujo de beterraba, tá vendo que eu bati a beterraba com água aqui? Vou bater aqui mesmo, né, porque a beterraba faz bem. A beterraba crua faz bem. Melhor assim. Melhor assim. A gente já não se entendia muito bem. A gente já não se entendia muito bem. Tão vendo nada, gente. Tá tudo preto. Agora eu tô vendo. Ai, mas eu gosto de ligar a câmera aqui, porque me dá motivação de fazer as coisas, entendeu? Vou bater o frango aqui mesmo, porque isso aqui é beterraba, né? Não tá sujo, é beterraba. Bom, vou aproveitar e vou bater o frango aqui mesmo. Tá glória, não murmura, não. Não murmura, não, que é livramento. Livramento pra você e pras pessoas que você gosta. dos dois lados. Livramento pros dois lados. Agradece. Viu? Eu falo assim, tudo dá graça. Tudo dá graças. Tudo dá graças. É, livramento de papai. Livramento de papai. Na rua fica todo mundo me olhando passar pomada na boca. Com a boca branca parece que eu tô doente, né? Aquela mulher ele tá doente, tá com a boca espumando. Vou ter que fazer mais suco. Vocês acreditam que eu bebi aquele suco todo? Eu tomei aquele suco todo de beterraba. Tomei aquele suco todo de beterraba. Ah, tá tão gostoso. É, Jesus. Deus sabe pra quem dá, Deus sabe pra quem tira, né? Deus sabe todas as coisas, a gente não sabe o que fala, não sabe o que pede, né? Dá graça. graças a Deus. Graças a Deus. Agora a gente tem meio-dia fazer a panqueca. O arroz e feijão tá pronto. Fazer só a panqueca. Fiz ontem à noite o arroz e feijão. e comprar eu gosto de botar batata palha ou não. Tem batata palha aqui, mas tá meia velhinha, meia murchinha. Acho que eu vou lá no botiquinho comprar batata palha fresquinha. Panqueca é bom acompanhar com batata palha, né? O tempo a gente esquece, né, gente? O tempo esquece. O tempo esquece tudo. O tempo apaga tudo. O tempo apaga tudo. Tem laranja aí? gente, eu vou fazer mais suco, só tem só uma laranja, eu comprei pouco. Pobreza! Todos por falta, tá vendo? Sai da pobreza, as pessoas. Sai da pobreza! Por confirmação, o liquidificador tá desligado. Sai da pobreza, meu povo. A pessoa quer uma laranja, quer laranja, vai fazer mais suco, não tem. Comprei pouco, né? Comprei só cinco. Cinco a seis. Fez cinco laranja. Eu fiz o suco, naquela hora tomei tudo sozinha. Agora só tem isso, de laranja. Eu tô querendo tomar mais suco. Tão gostoso, gente. Se vocês soubessem, mais gostoso. É gostoso. Gente, a massa da panqueca Acabei de bater Eu coloquei aqui dois ovos Eu pensei que o vídeo tava rodando Não tava Eu coloquei aqui dois ovos Coloquei uma xícara de farinha de trigo Coloquei uma xícara de farinha de trigo Cheia Coloquei meia de leite Eu pensei que tava rodando o vídeo Não tava Negócio que eu fico toda hora dando pausa Vocês não viram colocando nem a farinha de trigo Nem o leite Nem o ovo Porque eu pensei que tava rodando, mas não tava Tudo bem, não tem problema não Então foi Dois ovos Uma xícara de farinha de trigo E meio de leite E uma colher de óleo Pronto Deixa eu ver se tá bem sal Hum, tá sem sal Deixa eu pegar o sal aqui no saleiro Peraí Ficou sem sal, né meu povo Pode ficar sem sal É, Jesus É, não faço não Acho que agora tá pronto O que que é esse vermelho? Irmã Erika É beterraba, gente Beterraba Que tava aí no liquidificador Acho que tá bom Tá bom Agora nós vamos fazer a massa da panqueca Eu vou estrear Então Gosto estranho Não sei porquê Tá com gosto de panqueca não Tá com gosto de panqueca Tá com gosto de panqueca Tá com gosto de panqueca Vou curar a frigideira Peraí Achei Achei Aí é que nós vamos fazer No fundo dessa panela Nós vamos passar a manteiga Fica aí minha filha Oxi Fazer manteiga Não Fazer ruim Ai, socorro Achei Agora O que que nós vamos fazer No fundo dessa panela Colocar manteiga No fundo da panela Fogo baixo Tá, gente Pra não queimar Manteiga ou azeite Manteiga, né Colocar manteiga No fundo da frigideira Pra não grudar Pra não grudar A panqueca Você vai Passar levemente Uma manteiguinha assim De leve Ó Agora você vai Despejar Você vai despejar Um pouco Dessa massa aqui, ó Só um pouco E depois você vai Fazer isso aqui, ó Ó Tá vendo? Você vai Ó Pronto Agora bota lá no fogo Pra cozinhar Igual Igual Se fosse fazer Uma omelete Um pouco baixo Pra não queimar Se você não Tá a panela Com manteiga Essa massa Vai agarrar Ela vai agarrar Não vai ficar legal Não Então tem que untar Gente, meu cabelo Tá horrível Vou botar um boneco Não aguento Não aguento Cabelo Cismou De ficar horrível Não tem jeito Só quando ele Tá assim Que ele não Quer obedecer De jeito nenhum A gente coloca Um boneco Vou dar um jeitinho De ele Não dá um jeitinho De ele não Vou lavar ele Vou tomar banho Não tem nada De dar jeitinho Não Tá com água Não quer obedecer Aguento mais O cabelo Tá assim Rebelde A gente Taca um boné Taca ele Um boné E pronto Resolve o problema Então, meu povo Ó Tá vendo? Ó Tá soltinha Tem até cuidado Ó Agora vamos virar ela A fogo de novo Que ainda tá crua Ela tem que ficar assim Mais ou menos Marronzinha Mais ou menos Deixa eu cozinhar Tem pouco Eu não boto o boné Né, gente? Sai do meu cabelo Eu vou lavar ele agora Ai, não aguento não Mulher Mulher Tá sempre com essas coisas De cabelo A gente tá sempre Com esses problemas Mais ou menos, né, gente? É cabelo É isso É aquilo Hum 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 Tem que ter cuidado Pra não queimar, né, meu povo? Ó Tá vendo? Deixa eu virar Pra vocês verem Ó Tem que ficar assim Os dois lados Tá vendo? Uma manchinha marronzinha Que indica que ele já tá cozido Os dois lados ficando assim Os dois lados ficando assim Indica que a massa tá cozida Entendeu? O certo A gente tem que cozinhar Com o chapéu na cabeça mesmo, gente Esse é o certo Aquela touca que eu botei naquele dia Então tem que fazer assim Tem que prender o cabelo todo Dentro da touca Aí já tá pronto Ó Que beleza Olha que beleza Isso Então A segunda Não precisa colocar manteiga Já pode botar a massa direto Na segunda panqueta Aí você vai, ó Ó Ó Tá pro fogo Todo vídeo meu é diferente, né, gente? Isso aí Eu acho engraçado Isso é um mistério No outro vídeo eu fiz Suco de Beterraba Ensinei vocês a fazer Um suco detox de beterraba Não foi? Esse aqui eu estou ensinando a fazer Olha que bonitinho Não parece Uma massa de Como se diz o nome? Aqui eu já vou virar já Ó Já vou virar Não vou sem manteiga, ó Vou virar Soltinho Parece uma massa de Ui, meu Deus O nome não quer vir, não É Ih Esqueci o nome do bagulho Parece uma massa de É É Ih, gente Esqueci mesmo Não vai vir, não Vou virar de novo Soltinho Não dá nem pra virar muito aqui Porque senão Ó Não dá nem trabalho pra virar Você pode virar na colher, ó Tá vendo? Esse lado tá pronto Ó Vou fazer a outra Massa de Meu Deus Acho que eu acabei de falar agora Omelete Agora a gente botou aquele recheio que eu fiz Que vocês viram fazendo E pronto Tá pronto, ó Só eu virar aqui, ó Tá pronto Prontinho, né? Aqui em cima você pode colocar um pouquinho dessa massa Ó Você pode fazer É Um molho de tomate de novo Igual naquela hora Essa aqui também tá pronta, ó Ó Soltinho Soltinho, ó Ó Vai até ficar assim Com as manchinhas marrom Mostra que ela tá pronta O que é, mingau? Meu Deus do céu Entra Entendeu, meu povo? Ó Aqui vamos fazer outra Vamos pegar esse molhinho que a gente fez de frango naquela hora Que vocês viram a gente fazendo Ó Aí você vira, ó Tá vendo? O certo é fazer um molho agora de tomate Bem gostoso Pra jogar aqui em cima Esse é o certo Entendeu? Mas Você fica ao seu critério Você pode botar o que você quiser aqui em cima Um molho pronto Um molho que tu vai fazer Bota um pouquinho de frango Ó Como eu tô botando Tá vendo? Aquele recheio de frango que eu botei no meio, ó Você pode também Você que sabe Você faz segundo o seu gosto Você pode também Vim com requeijão Ó Você vem com requeijão É assim que eu faço Ó Passar o requeijão aqui em cima Tá vendo? Ou você faz um molho de tomate bem gostoso Você passa o requeijão aqui em cima Primeiro eu coloquei um pouco do recheio, né? Em cima Do recheio da panqueca Agora, ó Passa o requeijão bem gostosinho Tem gente que bota aqui em cima Coco ralado Eu não coloco coco ralado Queijo ralado Eu não gosto Eu não gosto de botar queijo ralado aqui em cima Porque eu acho que queijo ralado tem gosto de vômito Tem cheiro de vômito Eu odeio queijo ralado Não gosto Então eu não coloco Coloco assim Eu faço assim Costumo botar o recheio da panqueca em cima Um pouco Requeijão É... Ketchup 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 Às vezes eu boto um queijo em cima Um pedaço de queijo em cima Assim, vamos ver Às vezes eu boto assim um pedaço de queijo em cima Só a gente tem uma hora, né? Vou tomar um banho pra ir trabalhar Ó, tá vendo? Pega assim um pedaço de queijo É que eu tô sem micro-ondas, né? Eu vou colocar lá no forno Pra poder Derreter esse queijo aqui Já tá pronto É só pra dar uma derretidinha no queijo Você tem micro-ondas? Você bota no micro-ondas Eu tinha micro-ondas Minha micro-ondas queimou Ele é muito velhinho Ele tava comigo já há 10 anos, né? Um dia desse meu pai deixou ele tomar um tombo Minha micro-ondas Ele tomou um tombo Né? Mesmo assim ele funcionou depois Durante um bom tempo Acho que vou fazer mais uma panqueca Pra botar aqui do lado Só mais uma Não vou colocar a manteiga na frigideira Vamos ver se vai dar certo Não vai grudar dessa vez Acho que não vai grudar não Se espero, né? Minha gente Vou fazer mais uma Que eu não vou almoçar agora Porque eu comi aquela pizza Mas aqui eu vou deixar pro almoço de quem ficar aqui, né? Eu vou descer Mas eu tenho que deixar o almoço pronto Pra galera, né? Então Ai gente, tô cansada A cozinha tá uma bagunça Se vocês pudessem ver A cozinha tá uma bagunça Que você não tem noção Ó Que delícia, né? Eu ainda vou ali no botiquinho comprar batata palha Vou botar batata palha aqui Eu tenho batata palha aqui Só que ela tá muito velhinha Tá murchinha Não rala, né gente? Não rala Não? Ih, não agarrou não Tá vendo? Não coloquei manteiga Só coloquei na primeira Não agarrou Legal Não Não perturbeis O coração Ó Aí aqui agora você vira E não tá pronto O coração Porque eu sempre sou fiel Falei que eu ia fazer qualquer coisa Deu um trabalhinho, mas saiu, né? E eu fecho a boca Vou lá comprar batata palha E pronto O almoço tá pronto O almoço está pronto Na cova estou com Daniel Glória Olha que lindo lindo que veio na minha mente agora Sou eu aquele O grande eu sou E onde estás? Ó, vamos virar Sapaqueca Vamos virar Sapaqueca, ó Tem que ficar assim Os dois lados Tem que ficar assim Também estou Não disse eu Há muito já Perdi, perdi Pronto Mais uma covaqueca Pronta Ai não Não precisa de passar vergonha Não Fica aí Nada como uma panela antiaderente, né? O negócio não grudar Vamos colocar aquele recheio que a gente fez naquela hora Vamos virar aqui Como eu falei pra vocês Aqui em cima é opcional Você faz do jeito que você quiser Eu coloco um pouquinho do recheio aqui em cima Né? Coloco o requeijão Ficou uma delícia assim, gente Coloco o requeijão, né? Ó Coloco Não pode cair, já precisa cair Uh, não é igual a sua Coloco Ai, Jesus Queijo Queijo Não gosto de queijo ralado, como eu já falei Mas tem um gosto ruim, um cheiro ruim, eu não gosto Coloco um pouco de ketchup Isso aqui é opcional Como eu falei, você pode fazer um molho ao seu gosto No fogo Jogar em cima, você que sabe Pronto Agora Agora é só colocar uma batata palha Colocar um pouquinho de arroz nesse prato Esquenta no microondas na hora de comer, ó Coloco uma batata palha e voilá Vou fazer um vídeo Uma capa Uma capa Tirar o boné pra fazer uma capa Peraí Terminar esse vídeo Eu vou lá na rua Comprar batata palha Vou lá na rua Comprar batata palha Não falei isso, né Ui Deixa eu ver se eu vou ficar bem aqui na fita Pra fazer uma capa Eu tô enxergando Vai ver uma capa Pro vídeo Eu não tô enxergando Se tá bom, se tá ruim Não dá não Não dá pra eu tô enxergando Não sei nem o que eu tô fazendo Tá bom Panqueca Beijo, até mais tarde Eu não tô vendo nada, tô vendo preto aqui Mas beijo Até mais tarde, Deus abençoe